Tuita é a feira de quem? Tindindó Tindindó? Ele é ouvinte? É Tuita 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 Eu mandei Tuita, aquela mulher que você veio dando em cima Quem botar uma mulher Quem mandar a mulher pelo mototaxi Igual a Tuita é besteira, que ele dá em cima das mulheres do povo Para não Quem quer não? Obrigado Quem quer não? Obrigado Quem quer não? Quem quer não? É quem que escuta lá tudo isso? Tindindó Um gravador, não grava ainda Tindindó quem mais? Boço, que nem vem perto de um dia E a mistura foi o que? A mistura foi carne Carne? Foi frango Foi frango? Com farofa? Não Ei, que boço foi? Ontra lá Aqui no Espetim do Luiz Nós fizemos a propaganda de Luiz No Carnaval vendeu mais de dois mil espetos Mas vai trocar o chevetinho, ó Aqui é o... É o chevette Eu vi a foto somar o prefeito Eu vi Espera aí Aqui é o chevette Aqui vai trocar pelo novo, zerado É o que, Luiz? O prefeito foi lá? Eu vi não Eu vi a foto Era o prefeito Era o prefeito Era o prefeito Aí ia pra frente Tem que, o espeto de que? Carne moída Carne moída Carne Que mais? Boi Boi Como é o espeto? 2 reais 3 reais? 2 2 Aí 2 reais um espeto é 2 por quanto? Faz 2 por 3? 2 por 4 2 por 4? Fiado Fiado É tudo enfiado É tudo enfiado no palito Tuíto Tuíto, não vai buscar não O negócio de... Ei! Ei! Não vai mais não, Tuíto? Vai... Não vai buscar a feira do homem, não? Vai! Vai, Tungão Se tem 5, vai me dar Se tem 5 Se não quer te bater pelo jeito de Deus Por que, Tungão? Vendeu o quê? 2 mil espetos não é? Mil e pouco Mas mil rendeu Não é com onda não 1.200 espetos no canal 1.200 espetos a 2 real Apurou mais do que... Apurou mais do que... Jennifer Como é o nome do caso do Jennifer? Gabriel Diniz É mala, viu? Só tem artista Hein? Chamo logo mamãe de égua Vou logo comer Só mãe pessoa boa É Só tem artista Ei! Eu tenho um programa gravado Nossa mãe diz Ela rezando Ela rezando E ela rezando em casa pelo telefone Você canvia da mão Fechando a boca Que eu canto Peixe Ainda ontem Eu vi você Ei! Bota uma feira aí Que eu vi no caso de Win Oi? Aquele raihado pra via Leva de futebol É? É Bota aí Quem gosta Você dá uma pessoa que tá com mais pressão Quem gosta... Isso é dada Eu não tenho que fazer aí Você dá uma pessoa que tá com pressão Eu sei que... 10 reais pra levar Eu sei que 10 reais pra levar Eu sei que 10 reais pra levar ainda Dá pra dar 10 reais pra levar ainda? É uma vinda Olha, ela só paga certo Vai ganhar dinheiro demais pra ali Ele sabe nem onde é Ele sabe nem onde é Ele sabe nem onde é É lá no cipó Você não gosta do cipó? Bora, bora Graça Ela é vinda Aí eu penso pra você dar É mesmo, né? É mesmo, né? Bebe hoje? Só se eu não tiver Se eu não tiver Eu não bebo Bebe Muito obrigado, meu amigão Amém Vai com Deus Você não vai buscar não, tui, dessa feira? O que? Vai buscar a feira não? O povo tá aprendendo lá Vai já, tu vem hoje E é? Vai, mete os pés Vai já, soltão Vamos! Vai com Deus! Tuito, mototáxi Que participa no programa direto No programa notícia de hoje Tuito, lá do sítio do Comandado Rural do Cipó Loiro do Espetinho Luiro despetinho E aí . Obrigado.